Eu né, só tenho uma coisa pra falar, gosto muito da putaria, vivo na putaria e vou morrer na putaria caralho Pem cá, pem cá, pem cá, pem cá, pem cá, pen cá xe Pem cá, pem cá, pem cá, pem cá, pem cá xe Pem cá, pem cá, pem cá, pem cá xe Pem cá, pem cá, pem cá, pem cá, pem cá xe Marrovinha da ponte, rasga o decinho, manda o fim Vai desce e tira a calcinha, sobe e tira o sutiã Tu vai sentar na minha pica até amanhã de manhã Vai desce e tira a calcinha, sobe e tira o sutiã Tu vai sentar na minha pica até amanhã de manhã Gosto muito da putaria e vou morrer na putaria, caralho Emerson defora o mais brabo do Youtube Pesado, né? Pem cá, 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 Pais desce e tira a calcinha, sobe e tira o sutiã, tu vai sentar na minha pica até amanhã de manhã Vai desce e tira a calcinha, sobe e tira o sutiã Tu vai sentar na minha pica até amanhã de manhã Gosto muito da putaria e vou morrer na putaria, caralho Emerson Detona, o mais brabo do Youtube, pesado né?